Você não estava preparado, mas ele chegou O crossover mais épico da história Nós teremos agora o encontro de duas gerações, meus amigos Porque hoje nós teremos um vídeo onde nós vamos fazer um experimento com ele O menino, Hendrick, apenas 18 anos E ele, a lenda, ídolo do Hendrick Ou será que não? Bob Shalton, senhoras e senhores, seja bem-vindo ao vídeo mais maluco dos últimos tempos Onde nós iremos simular a história de Hendrick jogando com seu maior ídolo O Hendrick que vem com seus 18 anos, 77 de over aqui nesse FC 24 Lembrando que eu estarei usando o patch da FIFA Mania News pra PC Se você quiser adquirir também, ele é baratinho e completo Tem todos os times brasileiros, inclusive O link tá na descrição Compra pelo meu link, você vai estar ajudando aqui E claro, né, meus amigos, além do Hendrick, nós temos ele Que eu sei que muita gente não deve nem conhecer Mas ele realmente, de fato, ele foi um baita jogador, tá? A gente tá falando de Bob Shalton, meus amigos O Inglês, que é um jogador que fez história Ele tem uma história bem bacana, inclusive Pelo fato de ele ter sido um ídolo no Manchester United Depois daquele acidente aéreo que teve no Manchester United Alguns anos, vários anos atrás, né Onde parte do time acabou falecendo E aí, Bob Shalton foi um dos principais nomes da reconstrução do United Jogou muito tempo por lá E é um dos grandes jogadores ingleses aí da história do futebol Como o Hendrick conhece ele, eu não faço a menor ideia E não preciso nem dizer que isso gerou diversos memes, não é mesmo? Mas eu quero ver como é que vai ser esses dois jogando junto Lembrando que eu usei os status do Bob Shalton Da cartinha que ele tem no Ultimate Team, tá? O Bob Shalton no Ultimate Team tem 26 anos Tem 91 de overall aí E tem características aí Pra vocês se inteirarem um pouco mais De um jogador que joga muito próximo ao ataque É veloz, tem 5 estrelas de perna ruim, inclusive É um jogador que tem ali 91 de finalização também, tá? É bem completo, o passo dele é muito bom Inclusive, ele jogava tanto de meia quanto de atacante aí No Manchester United, que foi onde ele viveu o seu auge, né? Então, a gente vai colocar ele como segundo atacante aqui Justamente pra conseguir fazer essa dupla dele com o Hendrick Mas na prática, o Shalton jogava de segundo atacante De atacante de meia, ele é bem completo Inclusive, ele jogou com várias camisas, né? 9, 10, 11, 8 Então, a gente vai colocar o Hendrick com a 9 E ele com a 10 E eles só podem jogar juntos Quero convidar você que é maior de idade E gosta de fazer aquelas betzinhas de cria Pra mandar os prints pros amigos brincar Olha só o que bateu aqui, meu querido Então, às vezes evita, né? Evita, às vezes Usa Party Magic, que são patrocinadores aqui do canal E também patrocinam o Chelsea, o Botafogo, o Brasileirão E trazem pra vocês as melhores odds do Brasil, meus amigos A Parimete tem uma parceria com a gente Que usando o cupom BOLS Na hora de fazer o teu cadastro Você dobra o seu primeiro depósito em bônus Pra isso, é só fazer o cadastro também Usando o meu link na descrição Lá você vai ter uma casa de apostas completas, tá? Que aqui do lado vocês podem ver Que tem todos os principais esportes Como futebol, basquete, tênis, esportes, vôlei Tem todos os principais campeonatos Sejam eles os nacionais aqui, como o Brasileirão Como os internacionais, Champions League, Libertadores Tem também as ligas europeias que vai começar agora, né? Premier, La Liga e por aí vai Vou usar como exemplo aqui, por exemplo, o Brasileirão A gente já tem aqui a lista dos próximos jogos aí Da próxima rodada do campeonato Vamos nesse aqui, clássico carioca, hein? E eu vou logo no time que é patrocinado pela Parimete Inclusive a camisa nova do Botafogo tá sensacional, hein? Fogão e Flamengo Vou vir aqui numa vitória do líder do campeonato Que eu acho, tá? Que pra mim é o favorito a ser campeão esse ano Vamos ver aí se eu tô secando ou não Mas como vocês podem ver A gente tem também diversos outros mercados E pode comparar as odds aqui, tá? Que vocês vão ver que aqui tá melhor do que as outras casas de aposta E próximos do jogo abrem até outros mercados Além dos gols, como intervalo e tal Vai abrir escanteio, cartão e por aí vai Escolher a aposta, por exemplo, vitória do fogão aqui Clica, bota o valor, por exemplo, 30 conto aqui E faz a aposta simples, rápido, tranquilo Pra depositar é só vir aqui no canto alto direito Você tem as várias formas de fazer esse depósito Da melhor maneira que ficar pra você Pra sacar também do mesmo jeito E lembrando, claro, pra você Usando o cupom BOLS Fazendo o cadastro pelo meu link na descrição Você dobra seu primeiro depósito em bônus Então vale muito a pena conferir Lembrando, se for apostar vai só pra se divertir Pra brincar, zoar com os amigos Não vai nessa de querer ficar rico com a aposta Que é só um entretenimento Para e match, confere aí que eu recomendo Preston North End Por quê? Porque o Bob Charlton, ele jogou no Preston Na reta final da carreira Só que, meu amigo, foi ladeira abaixo nessa época Não deu nada certo Ele já tava realmente na reta final E o time foi descambando pra terceira divisão Então eles conversaram e chegaram no acordo de o seguinte Ó, vamos começar aqui a carreira junto, Henrique Eu sei que você é meu fã, tudo mais Mas a gente vai ter que reescrever minha história lá no Preston, cara Eu saí de lá, o time tava complicado Quero pelo menos começar aqui E a gente conseguir colocar o time onde ele merece Então, a gente começa na segunda divisão do futebol inglês Meus amigos, com esses dois Vamos ver como é que vai ser a dinâmica deles dois juntos Deixa nos comentários aí Sugestões de outros experimentos Sem mais delongas, vamos nessa Muito bem, meus amigos Nós chegamos assim ao fim da primeira temporada Desse nosso experimento E nós tivemos aí, cara Uma, vou dizer que uma surpresa Será? Não sei Porque o Preston North End Que é um time que não briga ali nas cabeças Conseguiu brigar E isso porque a gente teve a chegada apenas de dois nomes Não vou dizer que é surpresa não Porque os dois nomes não são ruins não, né? Só até que dá pro gajo A gente tem 84 pontos O time não subiu de cara, tá? Porque aqui na segunda divisão inglesa Entre o terceiro e o sexto Existe um mata-mata pra definir quem vai ser aí O terceiro time a subir junto ali com o Burnley e o Leeds Mas nesse mata-mata só deu Preston 3x2 no Newton Town E depois 2x0 na grande final Contra o Sheffield United Então a gente consegue subir Pra primeira divisão do futebol inglês novamente Com direito a Bob Charlton sendo o artilheiro Da competição com 27 gols Aí meio que beira a covardia, né? Porque aqui o Bob Charlton no auge era absurdo O Hendrick com 15 gols também apareceu na lista E nas assistências o Bob Charlton também voou Com 11 passes pra gol E uma das coisas que eu acho que vai ser bem legal aqui, cara É acompanhar como vai ser a evolução deles dois Porque, olha, o Bob Charlton já ganhou 4 de overall Com 27 anos Só que ele vai chegar num teto, né? Porque ele vai bater os 30 rapidamente aqui E o Hendrick não O Hendrick tem só 19 Ganhou 4 também Deve ter um ritmo de evolução alto Será que o Hendrick vai superar o ídolo dele, cara? Começando... O Bob Charlton começou com 91, né? E será que o Bob Charlton vai se tornar o melhor da história aqui? Vamos ver Porque o Hendrick começou bem demais também Metendo 22 gols, inclusive Ficando atrás apenas do Bob Charlton Com 41 E nas assistências a gente teve o Whitman Sendo o homem que quebrou aí a barreira do Bob Charlton, né? Impressionante Conseguiu 15 assistências Enfim, primeira temporada foi fantástica A gente teve, inclusive O Preston batendo uma semifinal de FA Cup, tá? Coisa grande Ficou entre os quatro melhores times aí da Inglaterra na Copa E bateu quartas de final também de Copa Carabao, tá? O time foi muito bem nas Copas Lógico, levando em consideração a limitação desse elenco A gente chega assim então pra segunda temporada Já com o Preston bem reformulado, tá? Nós já temos um elenco ali Que vai manter, lógico, a dupla lá na frente Mas a gente tem a chegada de vários jogadores E o time tá mais competitivo Vamos ver Porque assim, em tese Esse time não era nem pra ter subido, né? Então na prática, em tese Esse Preston ia ser Achincalhado na Premier League Só que a gente tem esses dois carinhas Que pode mudar essa história E no final das contas É bem isso que acontece Com o Bob Charlton no comando O Preston termina no meio de tabela Muito honroso Décima colocação O time fica ali Sem risco de rebaixamento 55 pontos Uma campanha até de mais vitórias Do que derrotas, né? E fez aí uma temporada bem interessante Lembrando que Com certeza O peso todo Foi na conta desses dois jogadores, né? O Hendrick e o Charlton Esse, por sua vez Inclusive ficou ali Em décimo na artilharia Com 16 gols E o Honorato Que foi um jogador Que chegou pra essa temporada Fez 14 gols Muito bem também O Charlton foi o líder de assistência Da competição E o Wilthman Também com seis passos Foi um destaque Mas olha que curioso Dessa vez o time Caiu ainda Nas oitavas de final Da Copa da Inglaterra Porém O time focou todas as atenções Na Carabao, velho Na Copa da Liga Passando pelo Sheffield 2x1 Depois eliminou o Stoke City Por 2x1 Passou pelo Stockport 3x1 Ganhou do Bournemouth 2x1 Praticamente quase 30 anos 5 gols na conta dele 5 gols na conta dele E a gente teve nas assistências O Honorato Também sendo o destaque Quem diria Nós tivemos um coadjuvante Dos dois Do time Meu mano Honorato fez 15 gols Deu 9 assistências Foi o vice-artilheiro do time Junto com o Hendrick E também foi o vice-líder De assistências Mas não dá pra negar Que cara O meu mano Bob Schalter É bom demais mesmo Eu tô começando A entender o Hendrick Porque o cara É um fenômeno 21 gols 12 assistências Um melhor do time Disparado E uma evolução Que meu amigo Eu não tava esperando isso não 28 anos E o cara ganhando Over a rodo O Hendrick vem aí Com 15 gols 4 assistências Não foi uma temporada Tão incrível Do Hendrick não Eu esperava um pouco mais Do Hendrick também Mas vai jogando bem E vai se tornando Um jogador cada vez Mais forte aos 20 anos Chegando a 84 Agora o Schalter Vou dizer pra vocês Eu tô achando Que o 99 é realidade Nesse ritmo aí Será que ele vai bater Vamos descobrir Porque vem aí então Nossa terceira temporada Desses dois juntos Que estão sempre juntos Exceto em competições Internacionais Afinal de contas O Hendrick é brasileiro E o Bob Schalter É inglês Ambos passaram de fase Na Copa de 2026 Mas foi aqui Naquele drama A Inglaterra quase não vai No mata-mata A gente teve o Brasil Passando pela Espanha E eu tenho que dizer A Inglaterra não foi Porque eles não conseguiram Ficar entre os melhores Terceiros colocados Então Bob Schalter Quem diria Com um time absurdo Na Inglaterra Foi arrasta Facilmente aí Na Copa do Mundo Nas quartas de final O Brasil passou pela Alemanha ali E aí era loucura E o Brasil perdeu Pra Dinamarca No fim das contas A gente teve o Brasil Terceiro colocado aqui Aliás Nem isso Ficou atrás da França Ficou em quarto E Portugal foi campeão da Copa Inclusive Contrariando a realidade O melhor jogador da Inglaterra Foi o Saka Com quatro gols E olha o crime Que cometeram meu amigo O Bob Schalter Não jogou O cara foi pra Zé What the fuck E aí Meu Deus do céu Vale lembrar pra vocês Que o Bob Schalter Foi campeão inglês Com a Inglaterra No único título Que a seleção tem Em 1966 Fez três gols na Copa E foi bola de ouro Daquele ano Inclusive cara Ele fez um gol absurdo Contra Portugal Pegando a bola de antes No meio de campo Levando e chutando De fora da área Um golaço Eu não assisti o jogo Como o Hendrik Deve ter assistido Mas eu vi algumas informações E alguns vídeos dele E o Cabelo era bom mesmo Era bom mesmo Já o nosso menino maravilha Aqui foi pra seleção Foi titular Fez dois gols na Copa E o Brasil termina em quarto Foi uma Copa bem melhor Do Hendrik Do que do Bob Schalter Não dá pra negar Quem também não pôde negar Foi o Bob Schalter Depois que o Hendrik disse Olha nós já voltamos pra tua casa Quero o Preston lá Tu queria resolver tuas coisas Conseguiu Deu um título pro time e tal Agora quero resolver minhas coisas E assim meus amigos Se preparem pra ver Uma lenda jogando No futebol brasileiro Porque o Hendrik Vai voltar pro seu time De coração Vem pro Palmeiras E ele não vem sozinho não Porque pra onde um vai O outro vai atrás E nós temos sim Bob Schalter Jogando no futebol brasileiro No Palmeiras do Abel Vem aí A dupla O Hendrik já foi receber ele Viraram passa Não tem pra onde correr né cara E agora meus amigos A gente vai ter Duas temporadinhas Pelo visto aí De Bob Schalter e Hendrik É isso mesmo produção Porque eles jogaram Duas temporadas lá Cerrou o contrato O Hendrik disse Agora chegou a hora De fazer aí Minha vontade né Já fomos pra segunda divisão inglesa Agora Vamos pro futebol brasileiro Vamos ver do que vai dar O Palmeiras teve que se reformular Um pouco pra encaixar Uma formação com eles dois Obviamente Inclusive nesse Palmeiras Tinha o Firmino também Olha isso O Veiga desce um pouquinho Ali pra volante O Anderson joga pela direita Mas tá um time maço né Não tem pra onde correr não É um time muito forte E com a chegada dessa dupla aí Eu digo pra vocês É um time que tem tudo Pra arrastar tudo Vamos ver aí Qual vai ser a diferença Que eles dois jogando juntos Vão fazer no futebol brasileiro Ainda mais um dos melhores times É meus amigos Não tem muito pra onde correr né Surpreendendo o total de zero pessoas Nós temos o Palmeiras Na final da Libertadores A dupla Hendrik e Schalton Schaltendrik Endralton Não sei Comenta aí Passou em primeiro Na fase de grupos Depois eliminou o Talleres Passou também pelo Grêmio E eliminou nas semis O Atlético Nacional Uma Libertadores Até bem surpreendente tá A gente tem um colo-colo Do Chile na grande final E com todo respeito Eu tenho é pena né Porque vamos combinar O time do Palmeiras Já era muito forte E com esses dois O senhor nos ajude Vamos lá Vem aí Título do Palmeiras Hendrik e Veiga Marcam os gols aí Da grande final E o Palmeiras em Sagra Tetra campeão da Libertadores Com a imagem que com certeza A torcida não vai esquecer Que é a do Bob Schalton Levantando a taça da Libertadores Com certeza E não teve pra ninguém meus amigos Porque a Libertadores Poderia ser o título Que faltava pro Hendrik Mas pro Bob Schalton Faltavam todos ainda Então os caras deram a vida E a gente teve o Palmeiras Sendo campeão Da Copa do Brasil também Com 7x1 na final Contra o São Paulo No agregado né Desceu a sola E o time ficou muito apelão Passou ali pro Flamengo Juventude Atlético Paranaense Náutico Lembrando que quando eles chegaram Tava meio que nas oitavas de final né Eles chegaram no meio da temporada brasileira E o não satisfeitos Veio a triplice e coroa sim Porque o time foi campeão brasileiro Com 82 pontos Ali o Palmeiras com 29 vitórias Detalhe pra o melhor ataque Quem diria da competição Com 79 gols Venceu também o BR E assustadoramente A gente mesmo jogando só meia temporada Bob Schalton aparece em nono Na lista de artilharia Com 3 gols marcados E o Hendrik Em 13º com 11 Já nas assistências O Schalton foi o O cara é muito assistente O cara foi líder de assistência Nas 3 competições Mesmo jogando meia temporada nessa Impressionante E foi também Olha só Artilheiro Da Copa do Brasil Fala dele Bob Schalton É o nome da fera O Hendrik Com 4 Também apareceu na lista Só que o time do Palmeiras Era tão bom Que mesmo o Bob Schalton Chegando a 98 de overall E fazendo 21 gols Ele ficou longe da artilharia Porque o Veiga O Zapata E o Felipe Anderson Foram os maiores destaques Mas fica muito fácil Quando você tem um time Desse calibre também Vamos combinar O Hendrik Meteu 15 gols também Uma média de 1 gol A cada 2 jogos Tá bom Lembrando que o Hendrik Tá com 86 Ele ainda não tá Um nível top mundial não Tá evoluindo até mais devagar Do que eu imaginei Vou confessar a vocês E o Bob Schalton Também foi vice líder De assistências Eu não sabia Que ele tinha essa faceta Tão assistente Jogador muito solidário Fez aí 35 participações Em 36 jogos Nessa primeira temporada Deles no futebol brasileiro Chegando assim Na nossa quarta temporada Dessa dupla Jogando juntos Num Palmeiras Que já era forte E que com o peso Da chegada deles Ainda pode reforçar Ainda mais Seu time Que tá desse jeito aí Que vocês estão vendo Muita apelação envolvida É mais uma temporada Pro time tentar brigar Por tudo E pros caras Realmente se tornarem Ídolos aqui também O Hendrik Meio que já é Torcedor do Palmeiras Você considera o Hendrik Ídolo? Se não o considerava Vai considerar agora Porque a sociedade esportiva Palmeiras Não para de imitar Com essa dupla E foi campeão Com 20 pontos de vantagem Quase que vinha o invicto Só uma derrota Na competição ali 91 pontos 88 gols marcados Olha que absurdo 27 vitórias Do Palmeiras Na temporada E foi uma temporada De doblete Porque o Palmeiras Venceu a Copa do Brasil Também Venceu 3x0 O Flamengo No Maraca No jogo da volta Depois de empatar em casa Passou pelo Santos Passou pelo Atlético Mineiro Vasco Ceará Nessa campanha Incrível De mais um título nacional Perdeu A Supercopa do Brasil E na Libertadores Passou em primeiro No seu grupo Mas de uma forma Inacreditável Unbelievable Os caras caíram Nas oitavas de final Para o Always Ready E não é que Eles perderam na altitude Não Foi em casa Eles ganharam na altitude E perderam Que loucura Que loucura E não teve para onde correr Traga um Oscar Para Bob Charlton Porque o cara Destruiu no Brasileirão E foi aí O chuteira de ouro Da temporada Foi também o melhor Jogador do campeonato brasileiro Com a distância considerável Para os concorrentes Ele fez 25 gols ali E foi também O líder de assistências Da competição Cara Ele foi líder De todos os campeonatos Que ele disputou Até aqui Nas assistências Impressionantes E o Hendrick Foi o artilheiro Da Copa do Brasil Olha só Cada um Foi o líder De artilharia Em um dos campeonatos Vencidos Essa também Talvez tenha sido A melhor temporada Do Hendrick Ele foi o artilheiro Da Copa Foi o terceiro artilheiro Do time Matendo 28 gols E também Evaluiu bem Chegou 89 Já está na beira Dos noventinhas Já com seus 22 anos Ainda muito jovem Só que o Bob Schalton É um negócio absurdo Ele está com 30 anos Ele não perde o over Ele está com 98 E eu digo para vocês Se deixar Ele vai pegar os 99 Impressionante E ele tem uma participação Absurda em campo também Tem ali 62 participações Em gols Nesses 74 jogos Com certeza Eu acho que se fosse Na vida real Isso acontecendo Por mais que existam Diversas camadas envolvidas Eu acho que ele estaria Numa briga Possível Por bola de ouro sim Só que aqui do UFC A gente sabe que só dá Bola de ouro Se o jogador estiver na Europa Assim sendo Cinco anos depois Aqui do nosso experimento Depois de brincar No futebol brasileiro Já enjoaram de ganhar troféu Os caras arrastaram tudo Mais de uma vez Alguns O Hendrick disse Pô então O que você acha Bob Schalton De jogar num tal Do maior time do mundo ali Eu já fui Mas não joguei ainda né Então agora eu quero ir para jogar E é isso que vai acontecer Senhoras e senhores Hendrick está sendo apresentado No Real Madrid E junto a ele É claro que vem também Bob Schalton Ele que nunca tinha jogado Fora da Inglaterra Vai abrir uma exceção agora E vai jogar na equipe Merengue Mas não tem como a gente negar Que se fosse nos dias de hoje Um jogador desse calibre Querendo ou não O destino chamaria né Uma hora provavelmente Ele jogaria no Real Ou iria no mínimo Cogitar a possibilidade E diferentemente Da ida deles para o Palmeiras Onde eles estavam sem contrato Para vir para o Real Madrid Foi pago 200 milhões Para o Hendrick E foi pago também 220 milhões Para o Bob Schalton Tornando-se assim A contratação mais cara da história Junto com aquela do Neymar Então a gente tem aí Duos investimentos gigantescos Do Real E assim né mano Vocês estavam achando Aquele Palmeiras apelão Que vocês não viram Esse Real Madrid A gente teve também Mais uma vez Que adaptar o time Porque tem 300 atacantes Bom aqui Mas vai ficar só assim né Não vou nem citar nomes Não vou nem citar nomes Vocês estão vendo O que está acontecendo aí O Mbappé desce para a segunda atacante Foi a mudança que a gente fez Para o Bob Schalton Encaixar ali pelo lado direito E o Hendrick vai ser Esse atacante centralizado O senhor tem a piedade Do seu time Porque o Real Madrid Não vai ter E não deu outra meus amigos A gente teve o Mbappé Artilheiro Inclusive do campeonato E no time do campeonato Eu fiquei até curioso Para olhar Nós não tivemos nem Hendrick Nem Bob Schalton Olha isso E o jogador da temporada Foi o Matheus Cunha Do Vila Real Caraca Essa eu não esperava Ainda mais porque a gente De fato foi campeão Com muitas sobras Realmente me pegou Desprevenido aí Eu acho que a galera viu Pô esse time está tão apelão Vamos dar pelo menos Para outro jogador De outro time né Porque não tem condição 30 vitórias 96 gols marcados Eu acho que a gente A gente ainda vai bater Se 100 gols hein Não duvido não O time termina com 96 pontos 20 a mais que o Barcelona Não é qualquer time É o Barcelona 20 pontos atrás Cara Que coisa louca Ainda rolou Um Real Madrid Campeão da Supercopa Da Espanha Do Mundial de Clubs Do Super Mundial Olha o Palmeiras aí Cara Chegou na final do Super Mundial Isso aí São feitos para poucos Cara Olha isso E é claro Se foi bem nas competições nacionais Imagina na Champions Passou em primeiro no grupo ali Só vencendo todas as partidas Depois Vence de novo Slavia Praga aí também As duas partidas E avança Elimina o Bairro de Munique Elimina o Atlético de Madrid E olha É oficial né Real Madrid chega na final Ganhando todos os jogos É isso mesmo A grande final será contra o Barcelona E eu tenho o que dizer para vocês Eu confesso que Eu não me lembro De algum experimento Que a gente tenha feito isso O time pode simplesmente Ser campeão da Champions Vencendo literalmente Todos os jogos Todos os jogos Desde a fase de grupos Isso aqui seria loucura Vamos ver Real Madrid Barcelona E venceu Venceu com gols ali De Hendrik Luiz Dias abriu o placar O Hendrik E empatou Aí o Bob Charlton Foi lá e virou Fala É a dupla Não tem pão de correr É vapo E o Mbappé Faz o gol do título E o Luiz Dias ainda diminuiu Mas esquece Pela primeira vez Pela primeira vez O Bob Charlton Não foi o líder de assistências E eu já vou adiantar para vocês Eles tiveram uma concorrência interna Que eles nunca tinham enfrentado ainda O único destaque que a gente teve Foi o Hendrik Na Liga dos Campeões Marcando 6 gols Mas de fato Eles foram engolidos Pelo Tartaruga Ninja Quem diria Pelo Raio também E pelo Vini Os três foram melhores Na temporada Do que o Bob Charlton Que fez 22 gols Deu 10 assistências E o Hendrik Com 18 gols E 3 assistências Aqui dá até para entender Que o Hendrik ainda não está Ele está a nível mundial já Chega a 91 Mas ele ainda não é melhor Que esses outros caras Mas o Bob Charlton Achei que fosse performar Um pouco mais Será que os caras Estão se escondendo rapaz Um time tão apelão Aí está aparecendo Vamos descobrir Que eles vão ter mais uma temporadinha Por aqui Vem aí Sexto ano Que já começa com taça Na mesa do Hendrik O Brasil é campeão Da Copa América Também fazendo uma campanha Extraordinária Ganhando todos os jogos Da fase de grupos Vencendo nas quartas De final Equador Depois na semi-argentina E na grande final México O Hendrik se acostumou A vencer título Ganhando todos os jogos Impressionante né Que teve o Hendrik Inclusive artilheiro Da competição Com 6 gols marcados E vindo com tudo Para essa nova temporada Que tem o Real Madrid Um pouco desfalcado Porque cara Eles fizeram investimento grande Para trazer esses dois malucos né Então o time ainda está Meio que se reconstruindo Coitado né Perdeu tudo o Real Madrid Com essa linha ofensiva aí Coitado E olha só cara 6 anos depois Do início do nosso experimento Bob Charlton É indicado a bola de ouro Lembrando que ele já venceu 1 em 66 E ele inclusive está no time Da FIFA De melhores jogadores Do século Mas será que jogando Nos tempos modernos Ele vai ser capaz De desbancar essa garotada Não sei Vamos descobrir A resposta é Vamos ver Lembrando que a gente tem Tanto jogador do Real Que é impossível saber Quem que vai ser Que nem Mbappé Numa disputa caseira né Olha o Bob Charlton ali Junto com o Vini A gente teve vários jogadores Do Real Madrid Indicado não é para menos Mas o Mbappé Realmente teve números melhores E vence essa bola de ouro Nós temos portanto O Bob Charlton sendo o primeiro Indicado dos dois aí A melhor do mundo Com o Hendrick acompanhando De perto Claro Não venceu ainda Mas já foi um dos melhores E eu acho que é questão de tempo Vamos ver Principalmente devido ao fato Do Real Madrid Continuar arrastando tudo E o Bob Charlton Continuar sendo um protagonista Agora voltou a liderar As assistências da La Liga Em seis temporadas Apenas uma Ele não foi o líder De competição nacional O Real Madrid foi campeão Com um ponto a mais Que na temporada passada Segue sem conseguir vencer O título invicto né Faltou um de novo Perdeu uma partida E ganhou 30 partidas Nessa temporada Que absurdo velho Agora eu tenho que dizer Não batemos os 100 gols E o time fez bem menos gols 89 só Venceu de novo o Mundial Dessa vez o Mundial padrão né Venceu a Supercopa da Espanha E venceu a Copa do Rei Mais uma temporada Praticamente perfeita Do Real Madrid Que eu acho que não é surpresa Para ninguém Mas obviamente Que a gente vai estar lá né Na disputa Na final da Liga dos Campeões Que dessa vez Será jogada contra O Napoli do Varskelia Bem eles já ganharam uma Será que eles vão fechar Então aí Duas Champions Seguidas com o Real Madrid O time do Napoli É bem forte hein Mas aí eu olho para esse time aqui Cara O que eu vou dizer lá em casa Partiu para o jogo E o Real Madrid vence E caraca mano Abrimos o placar Com o Bob Schalton Beleza Eles empataram com o Ferran 2 Mas olha quem faz O gol do título No auge do seu Sei lá 39 anos 40 anos mano Luka Modric Entrou no lugar do Enzo Que estava aqui no time E faz o gol do título O Real Madrid vence Então mais uma Liga dos Campeões Que seria a terceira Para o Bob Schalton Ele ganhou uma na vida real Com o Manchester United né E ganha segunda aqui No Real Madrid também Duas com o Real E eu consigo ver A imagem Talismã Modric Talismã Modric Marca o gol Pô eu não sei se hoje em dia né Mas antigamente Quando falava Talismã Era um jogador novo Tem que respeitar o meu Modric Com 43 anos de idade Meu Deus Meu Deus Que isso cara Eu achei que a coisa mais bizarra Que a gente ia ver hoje Era o Bob Schalton Jogando no Palmeiras Mas o Modric Com 43 anos no Real Madrid Fazendo gol na final da Champions Realmente eu acho que superou Embora eles tenham ganhado Um pouco mais de cancha no Real O Mbappé segue sendo o dono do time 31 gols Bob Schalton vem com 19 Hendrick com 15 Nas assistências obviamente Como vocês viram né O Schalton liderou E a gente teve o Hendrick Como o vice artilheiro Na Copa O Schalton também Com 3 gols cada um deles Mas o Schalton fez 2 assistências E foi destaque Além dele ter sido também O líder de assistências Da Champions League Que teve o Mbappé E o próprio Schalton Como artilheiros Cara curioso hein O Mbappé Meu amigo O Mbappé chega a 96 Bob Schalton continua Com seus 98 Mas o Bob Schalton Supera o Mbappé né Foram 60 participações Em gols Do Bob Schalton aí Contra 59 Do Mbappé Olha o patamar Dessa disputa Cara realmente O único jogador Que fez frente ao Bob Schalton É o Mbappé Bufado aqui né Com 30 anos 96 de over Impressionante cara Impressionante O Hendrick vem aí Com 25 gols E 5 assistências Fez mais uma campanha boa Tá evoluindo aos pouquinhos Aquela história Não tá evoluindo tão rápido Mas tá se tornando aí Cada vez mais Um melhor jogador Se a gente fosse puxar Na vida real hoje O overall do Hendrick Aqui já é um CR7 Da vida Um Messi no auge Na vida Próximo disso né Próximo disso né Não chega ainda não Eles já tiveram over 94 Olha o Vini também Apelão Rodrigo também Meu Deus que time é esse hein Cara não é a toa que Nessa passagem dos dois Pelo time O Real Madrid Continuou Enfileirando o troféu De uma forma ainda mais Avassaladora né Porque foi praticamente Duas temporadas Arrastando tudo que podia Literalmente Chegou tudo né E agora meus amigos Que já tivemos Bob Schalton jogando No time de coração Do Hendrick No Palmeiras Foram jogar juntos No maior do mundo Real Madrid Chegou a hora né Deles jogarem juntos No time de coração Do nosso querido Bobinho Cara Do nosso Bobinho E abrindo então A sétima temporada De experimento Welcome to Manchester United Ladies and gentlemen Bob Schalton In the house O homem está de volta Ele que foi um dos jogadores Com maior número de jogos Mais de 700 jogos Pelo Manchester United Maior número de gols Também pelo clube Mais de 200 Jogador absolutamente histórico Ídolo máximo Está de volta ao seu clube De coração Foi apresentado Com honras Inclusive ele é cavaleiro Britânico É Sir Bob Schalton Só que agora Sir Bob Schalton Chega com Duke Hendrick Apenas 24 anos Agora Vai chegando Para o Manchester United Do garoto Vamos ver Estou curioso para ver Agora eu quero saber Como é que vai ser Essa dupla jogando no Manchester Curiosos para ver Como é que vai ser Hendrick jogando no futebol inglês Então vamos descobrir Porque vem aí A dupla Schaltendrick Sendo que o Hendrick Quebraria então A contratação mais cara Do mundo Chegando por 240 milhões Para esse Manchester United O problema É que o Bob Schalton Pulverizou isso Foi contratado Por 350 milhões De euros Principalmente por um fato Um detalhe bem interessante Ele bateu Os 99 Olha isso Aos 31 anos Ele bateu os 99 Demorou 3 anos Para evoluir Esse último overall Mas evoluiu Eles nunca tiveram Tão apelões Impressionante Desenvolvimento aqui Já foi para o 99 No ritmo Finalização 98 Passe É completasso Além claro Do Hendrick Que também Chega 93 Com 24 anos E tem tudo para evoluir Ainda mais O problema é que Eles evoluíram muito Porém A gente sabe muito bem Que esse time do Manchester United Passa muito longe Da qualidade que era o time Do Real Madrid Então eles vão ter um desafio E tanto aí A dupla de ataque Beleza Mas o time é bem mais fraco Então vamos ver Se eles vão conseguir Um feito histórico Carregando esse Manchester Rumo a uma reconstrução Que já está pendente Há mais de 10 anos E mesmo trocando de time Nessa sétima temporada Nós temos pela segunda vez No experimento O nosso Bob Charlton Indicado ao melhor do mundo Junto com o ex-trio Companheiro de equipe dele Mas a diferença Meus amigos É que dessa vez Não teve para ninguém E Bob Charlton Vence a bola de ouro O primeiro do nosso experimento A conquistar o prêmio De melhor jogador do mundo Assim como ele tinha ganhado Uma vez também Na vida real Cara Será que ele vai conseguir Passar de uma bola de ouro Não sei O que eu sei É que o nosso Bom e velho Bobinho Está voando Meus amigos E acho até que dá para dizer Que o Manchester United Também Porque com o Bob Charlton No time Os Red Devils Terminaram o campeonato Com o próprio Sendo artilheiro E o Hendrick E o Charlton Na lista dos melhores Da temporada O Manchester Foi vice campeão Inglês E isso me surpreende Bastante Porque como vocês viram Não é um time Que estava tão forte Nessa primeira temporada Deles aqui O time termina Com 71 pontos O Arsenal foi campeão Com 73 Dois pontinhos a mais Apenas Bob Charlton Realmente fazendo a diferença Junto com o Hendrick Na Copa da Inglaterra O time chegou Apenas até as oitavas E na Copa da Liga Inglês O desempenho Foi tão ruim quanto Terminou muito em cima Ali O detalhe A gente teve o Preston Ex-time deles Chegando na semifinal Então pelo visto Eles deixaram um legado Por lá também Por aqui eles estão Apenas começando Digamos assim A caminhada O Manchester United Inclusive foi segundo No seu grupo De Liga dos Campeões E caiu também Nas oitavas da Champions No entanto Individualmente Como vocês já viram Eles foram destaques O Charlton foi o artilheiro O Hendrick fez 17 gols E ficou ali em sexto lugar Na artilharia da Liga E no geral Eles também foram Os grandes destaques Do time Com o Charlton Marcando 34 gols O Hendrick 22 gols Já nas assistências O Charlton deu 9 passes E o Hendrick 6 E eles foram aí Líderes Nos dois quesitos Na verdade o Hendrick Ficou em terceiro Aqui atrás Do Anthony também Tenho que dizer um detalhe Parece que o reinado Do Charlton 99 Acabou Ele já perdeu Um de overall Nesta temporada Está com 98 Enquanto que Vai acontecendo Aquele fenômeno O Hendrick Segue subindo 24 anos Segue evoluindo Chega 94 Então acredito eu Que começa a inverter Os polos E o Hendrick Existem chances Que o Hendrick alcance Não sei porque ele não está Evoluindo mais tão rápido Vamos ver aí A gente vai ter mais uma temporada Pela frente Só que antes da próxima temporada Aliás No início da oitava temporada Cara Que é uma temporada que a gente tem grandes expectativas Para o Manchester Nós temos Copa do Mundo Com a seleção inglesa De Bob Charlton Passando em primeiro No grupo E E a seleção brasileira Do Hendrick Passando em primeiro No grupo B E o Brasil Mais uma vez Vencendo todos os jogos Nas oitavas de final A gente teve o Brasil Eliminando a Dinamarca E a Inglaterra Goleando a Noruega Nas quartas de final A Inglaterra Passa por Gana Com dificuldades 3x2 Enquanto que o Brasil Elimina Marroca Os 2x1 E nas semifinais A gente tem a Inglaterra Soltando um 4x1 No México E o Brasil Vencendo por 1x0 A Itália Portanto já viu né Nós teremos o tão aguardado Confronto entre os dois No final de Copa do Mundo Olha o tamanho desse jogo Vem aí A Inglaterra De Bob Charlton Contra o Brasil De Hendrick Que já virou uma realidade Na final da Copa de 2030 Vamos ver qual dos dois Vai se dar melhor Eu nem vou jogar essa partida A gente vai deixar ela Sendo simulada pela IA Vou deixar simulando No nível Ultimate Tá pessoal E lembrando pra vocês Também Que na descrição Tem um link Da patrocinadora da gente hoje Que é a Parimete Caso de aposto com as melhores odds do Brasil Usando o cupom BOLS Você dobra seu primeiro depósito Em bônus Por lá Vamos que vamos Já trabalhou o Bob Charlton ali Disparou Mainu Pro Foden Arrumou pro Saka E o gol da Inglaterra Com a jogada que começou ali Com o Bob Charlton Mas que ele jogou bem defensivo Dessa vez né Que ele tá jogando de falso 9 Inclusive Já recupera os ingleses Ó Charlton tocou ali com o Foden Bola pro Bellingham Bateu de fora Bento foi buscar Declanheis mais atrás Pro Mainu Deixou pro Reis De fora Bento Avança a Inglaterra Bola na frente Com o Phil Foden E o gol dos ingleses Gol de Foden Mas o Bob Charlton Teve uma importância grande Porque ele se movimentou Na jogada Vou ter que falar isso hein No entanto Por aqui É um amasso inglês hein Cara O Hendrick e o Brasil Não tão conseguindo reagir Aí ao English Team Avança o Brasil Hendrick Que bolão do Hendrick Pro Bruno Guimarães Mas aí Ninguém ajuda o Hendrick Ian Couto Pra Bruno Guimarães Soltou na frente Pro Hendrick Ele fez a parede Pro Martinelli O Martinelli Achou ali o Vini Devolveu O Martinelli Rodrigo E o gol Gol do Brasil Diminuiu O 61 Temos um jogo É E eu vou dizer pra vocês Os caras não tão sendo Muito protagonistas não né Mais uma vez O destaque do Hendrick Assim como do Charlton Naquele gol né Foi a movimentação Ele chamou a marcação Abriu o espaço E o Raio faz o gol Mostrando que eles dois Jogam também Sem a bola E aí a bola volta Pra saca Que escora pra Foden É proibido tocar No Bob Charlton Mas o Brasil faz o favor De devolver E o Bento Faz a defesa A bola vem pro Hendrick O pobre do Hendrick É toda hora sozinho né mano Ninguém colabora também Com o coitado Agora o Vini Agora eu gostei Chamou na velocidade Olha o Hendrick pedindo Ele tocou Hendrick Arrumou E o Bruno Guimarães Pelo amor de Deus A Inglaterra tenta Sacramentar a vitória Bob Charlton Faz a jogada Com o Arnold A bola volta pro saca Que bolão De Bob Charlton Mas aí os caras Os caras são inimigos Da nossa dupla Não tem pra onde correr E assim meus amigos Acaba a Copa do Mundo E a gente tem Uma final muito memorável Entre Brasil e Inglaterra Vencida pelos ingleses Então tá aí ó O segredo pra Inglaterra Vencer um título Foi revelado É só ter O Bob Charlton No time Porque o cara foi campeão Em 66 E agora Campeão em 2030 Tá aí ele O camisa 11 Na seleção Vence uma Copa do Mundo O melhor jogador do mundo Também né Tem esse detalhe Melhor jogador Nós temos então Em termos de seleção O Hendrick Sendo vice campeão mundial E campeão de Copa América Enquanto que o Bob Charlton Vence uma Copa do Mundo Campeão mundial Pela Inglaterra Tá bom demais né Pra essa oitava temporada A Manchester United Bem mais competitiva Com várias contratações Vindas pro time Que deixam muito mais forte Nessa temporada Inclusive nós temos Bob Charlton De novo disputando O prêmio de bola de ouro Junto com o mesmo Trio do Real Madrid Né Ele fez uns amigos aí Que são meio inconvenientes Nessa busca pelo troféu Mas como diz a notícia Ele não decepciona Quer dizer Às vezes decepciona Porque dessa vez A gente teve Vini Junior Levando o prêmio De melhor do mundo Bob Charlton então Fica com mais uma vez Uma indicação Três indicações Já em oito anos E o seguinte é esse Meus amigos Nessa segunda temporada De Manchester United Os dois encaixaram E a gente tem O Bob Charlton Artilheiro do campeonato inglês Com 32 gols Ele sabe jogar A Premier League Cara Inclusive No time do campeonato Temos o Charlton Presente também Aqui representando O nosso Manchester United E ele foi O melhor jogador Do torneio Velho Não tem pra ninguém Além disso Mas é claro O Manchester United Foi campeão Da Premier League Com 79 pontos Um a mais Do que o seu maior rival O time marcou 77 gols O maior Daí Ataque da competição Também Que virou uma rotina Com essa dupla No ataque Bob Charlton Com 32 gols Foi o líder De artilharia Isolado E em segundo ele Hendrick Com 20 gols Marcados na competição Nas assistências O Charlton Com 7 Aparece na lista Ali também Já nas copas O Manchester United Caiu logo aqui No início Da FA Cup E no início Da Carabao Cup Também Mas é porque O foco foi na liga E claro Nela Na cobiçada O FA Champions League E sim Meus amigos Nós teremos Mais uma final De Champions Na conta Dessa dupla Porque o Manchester Passou em segundo No grupo Com 10 pontos Ali Ficou atrás Do Dortmund Mas na hora Do vamos ver Os caras Decidem E a gente Passa pelo Bairro de Munique Nas oitavas Depois elimina O Arsenal E elimina O Real Madrid Na semifinal No reencontro Deles com o time Que em tese Seria o mais forte Do mundo Mas você Não pode Subestimar Bob Charlton E Hendrick Essa dupla É absurda E o time Vai pra grande final Contra a Juventus Com direito A Charlton Sendo vice-artilheiro Da Champions E Hendrick Figurando na lista De assistências Com dois passes E olha que maneiro A gente tem A classificação Final deles O Bob Charlton Já com seus 33 aninhos Perdendo um pouquinho De overall Vai fechando o experimento Com 96 de over E aí O Hendrick Com seus 25 anos No auge da carreira Ele não tem Uma evolução Tão meteórica Quanto foi a do Charlton Né cara Convenhamos Mas Chega 95 de overall Chega muito bem Ele não deve Evaluir mais Tá galera Deve demorar bastante Como vocês estão vendo Lembrando Que eu não estou usando Assistentes técnicos Para os atacantes Nenhum dos times Eu usei Para que eles evoluam Da forma mais Desafiadora possível Mas é legal ver Que eles ficaram Com níveis bem próximos Dá para dizer Que o Hendrick Quase alcançou O ídolo dele Chegou bem perto A questão é que Dentro de campo Não teve Nenhuma forma de comparar O Charlton Realmente foi superior Ao Hendrick E a qualquer Quase qualquer outro jogador Acho que O único jogador Que tankou O Bob Charlton Foi o Kylian Mbappé Em algum momento Mas o Charlton Inclusive foi o melhor Do mundo jogando Com o Mbappé A gente tem 43 gols Para ele 3 assistências Simplesmente 60 participações Em 58 jogos Uma temporada Espetacular O Hendrick Vem com 24 gols Em segundo Também fazendo Uma boa temporada E agora Vamos para o momento Tão aguardado Nesse experimento Para a gente fechar Com chave de ouro Já colocou os dois Frente a frente Mas agora Chegou a hora De a gente ver Eles dois jogando juntos Vamos para a final Da Liga dos Campeões Contra a Juventus Com o nosso Manchester United No comando De Bob Charlton E Hendrick Na dupla de ataque Lembrando que Eu vou estar jogando Aqui no nível Ultimate Do IFC 24 Beleza? Vamos embora Dessa vez É lógico Que eu não vou Perder tempo Cara Eu quero comandar Os caras Vamos ver O que vai dar Hendrick Vem com a bola Solta no Nico Williams Nico Williams Devolve no menino Hendrick Mason Mount Arrumou Bob Charlton Bateu Diogo Costa Foi buscar Valeu Tem levantamento Desvio Hendrick para Mount Mount para o gol O goleiro pegou Boa Nico Williams Soltou no Hendrick Isso coroa Para o Bob Charlton Ele bateu E o seu sonho Está realizado Garoto Com a assistência De Hendrick Bob Charlton Faz o gol Que abre o placar Para o Manchester United Ah Que roteiro maravilhoso Meu amigo Nesse jogo Olha só A bola veio do Nico O Hendrick Só deu a escorada Faz Meu ídolo E o Bob Charlton Acerta um chutaço Colocado no cantinho Que golaço Pedri na frente Hendrick Pegaram O Bob Charlton Bate falta O Hendrick Não é um bom Batedor não Baita Batedor de falta Vai dar trabalho Aqui Partiu ele Com o pé direito Abate Ah Meu Deus Eu sequei demais Também né Cruzamento Desvio Bob Charlton Ele é cruel Meu amigo O Hendrick avisou Quando eu vi ele jogando Lá em 1960 Ele me cativou Ele era um absurdo E aí Em um toque simples O desvio do Mount Vem Ele já vira Sabendo onde ele está Onde é que está o gol Onde é que está o goleiro E faz um belo gol Gol de quem sabe 2x0 2 gols de Bob Charlton Que bolão do Pedro Para o Nico A deixada Para o Hendrick Limpou Bateu Em cima da marcação Se abrir Ele chega Jogada da Juventus Agora E conseguem diminuir O placar ali Em cima da marcação Vem com ele ainda É liso Levou Mais um drible Meu Deus E botaram o homem Para voar de novo Ih Os caras botaram Dois malucos Na barreira Velho Que isso Isso Bestimaram Bob Charlton Nossa Velho Que pecado Traz ela o Hendrick Distribuiu Mais um Mount O Hendrick Passa Recebe A bomba Pega Ali o Diogo Costa Chega a Juventus E empata o jogo A Juventus Prorrogação Meus amigos No tempo regulamentar 2x2 Antony Recebe a bola Bob Charlton Encarou a marcação O Hendrick Passa Ele viu A bola é boa Hendrick Que isso Que golaço É gol do Manchester United Hendrick Numa jogada Entre ele E Bob Charlton De novo Cara A dupla Tá brilhando Muito Olha o passe Do Bob Charlton Não é à toa Que ele é sempre Líder de assistência Meu Deus O Hendrick Acabou com o coitado Do Diego Costa Recupera o Manchester United Bola boa Bob Charlton Se movimenta A bola é pra ele Pra meter um hat trick O goleiro saiu Que pecado Que pecado Mano Bola Meu Deus A gente tomou o gol No último lance Cara E empata Juventus Olha o tamanho do prejuízo E vamos pros pênaltis Quem abre as cobranças É o Lozek Ele bateu Mas o Cobel pegou E agora a gente tem Nico Williams na bola Batendo muito bem O Lizzie É o segundo batedor E o Cobel pegou de novo Hendrick na bola Senhoras e senhores Bateu e fez o dele Vem agora a batida Nossa A gente passa perto Vem a batida O Anthony Hum E o goleiro pega E o goleiro pega A gente tem que pegar hein Pegou Pegou o Cobel Meu Deus Que goleiro velho E está nos pés De Bob Charlton A liga dos campeões Da Europa Do Manchester United O Hendrick fez o dele E o Bob Charlton Acaba Que isso Que apelação Meu amigo Mas o goleiro acertou o canto Mas não tinha o que fazer Cara Ele bate a bola no ângulo E olha só que imagem Que imagem O Manchester United Fecha o nosso experimento Olha que pênalti Absurdo Fecha o nosso experimento Com Bob Charlton E Hendrick Campeões da Champions Os caras carregaram a final Fizeram os gols Bateram bem os pênaltis E foram os nomes Dessa grande final Espero que você tenha curtido Esse experimento Deixa nos comentários Qual outro experimento Que você queria ver Desse estilo também Lembrando a vocês Que na descrição Tem um link da Parimet Patrocinadores da gente Hoje Casa de Apóstolo Com as melhores odds Do Brasil E usando o cupom BOLS Você dobra Seu primeiro depósito Na Parimet Em bônus Lembrando também Links na descrição Das playlists De experimentos De reconstruídos Se você for novo Seja muito bem vindo Se inscreve Clica no sininho Para você receber as notificações E um forte abraço Tamo junto E até a próxima Valeu E fui Tchau!